É uma espécie diferente, né, mas já tem que ficar gostando do normal. É, tá. Estamos aqui analisando uma nova forma de vida para poder fazer os estudos do laboratório depois. Vamos analisar agora como ele reage. Você me mexeu do rio. É, faz tudo. Me acompanhem, acompanhem. Eu estou muito próximo. Eu estou muito irritado. Tem alguma coisa surgindo da cara dele, é um cara com o nariz. É uma coisa muito grande. É um destaque assim, ó. Um destaque assim, ó. Ele está descobrindo de novo alimento. Descobri que ele é chamado de Juliette. Nessa vozinha. Você está em ser bem erradada, né. Erraduzinha, muitas secções. Esse é um parente próximo, hein, viu? Um primo da mesma linhagem. Só que ele é mais violento. Fodeu, gente, fodeu. É... Se tiver crianças no recinto, tire. Cenas de violência... E aí, gente... E aí, gente... Um... 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 Vamos encerrar agora nossa gravação Sobre novas formas de vida Voltamos no próximo episódio